Mais uma noite sem você Eu não consigo entender Por que você foi embora Se errei, peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se errei, peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Queria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar A me machucar